O Ministério da Saúde recomendou no fim de março que as vacinas que estavam guardadas para dose de reforço contra a Covid fossem utilizadas imediatamente para aplicação da primeira e assim ampliar a cobertura vacinal no país. O prefeito Alexandre Calil criticou a orientação da pasta. Só em Belo Horizonte faltam mais de 79 mil doses para aplicação do reforço em idosos entre 64 a 67 anos. Recebemos um documento oficial que o lote 7, o 7 e oitavo lotes, eram para aplicar todas as doses. Então nós entendemos que era um documento responsável e fizemos isso. E acredito que no início da semana que vem nós devemos estar voltando a aplicar a segunda dose. Claro que foi em responsabilidade do Ministério da Saúde que mandou um documento que nós acatamos, que é o documento oficial do governo federal, que teríamos as doses aqui. Depois do atraso na produção de vacinas por conta da falta de insumos, o Instituto Butantan entregou mais 1 milhão de doses de Coronavac ao Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Outras 3 milhões de vacinas estão previstas para 12 de maio e mais 1 milhão e 100 mil para o dia 14 também deste mês.